Fala, Cássia. O que achou da contratação do técnico mais sexy do Brasil, o Paulo Romântico Souza? Ah, cara, eu vou te falar, cara. Acho que o Flamengo tentou fazer o que dava, irmão. Tá ligado? Agora, o Jorge Jesus tá com a vontade de voltar pro Flamengo igual eu tô pra fazer dieta, né? Bizarro. Se o Jorge Jesus tivesse 0,5% da mesma vontade que o flamenguista tem dele voltar, ele já tava no Flamengo, já. Mas ele, tá ligado? Percebeu essa porra? Aí eu falo aqui e o flamenguista fica puto comigo, que eu não gosto dele. Eu não gosto dele, eu não gosto dele, tá ligado? Aí os caras ficam tomando as dores do velho. Mas o velho, ele é sacana pra caralho, porra. Tá ligado? Mas vocês vão me dar razão um dia, vocês vão ver, vocês vão... Lá no fim da vida de vocês, no leito de morte... Eu já vou tá morto faz tempo, né? Porque não tem jeito, só tem moleque novo aqui, porra, eu tô com quase 30. Vocês vão olhar pro familiar de vocês e vão falar assim, o Casimiro estava certo, tá ligado? Aí o seu filho vai olhar e falar, o que, pai? Tá maluco, tá falando nada com nada. Ninguém vai saber quem é a Casimiro mais, né? Foda-se.